Ai, David, dá beijinho de novo, cocota É, Gocota, dá beijinho, dá beijinho Dá beijinho, cocota Ai, que delícia, que delícia Faz, cocotez Cocotez, por você ver Isso, olá, você faz um cocotez Dá beijinho Ai, Gocota Mostra a asinha, mostra a asinha linda Deixa eu ver A asinha linda, Gocota, não assusta, não Aí o carro passou Dá beijinho, dá beijinho, dá beijinho Ah, Gocota, dá beijinho, Gocota Dá beijinho, dá beijinho Ai, que delícia, que delícia Dá outro beijinho, dá outro beijinho Dá outro beijinho Dá outro beijinho Ai, muito bom Faz cocotez Isso, que lindo Faz mais um cocotez Isso, é lindo Cocotez, deu Dito da W Da W, da W Dá beijinho Dá beijinho Dá beijinho Dá beijinho Dá beijinho Ah, lá, ó Ó Ficou linda, Gocota